Juliana e Servídeo são pais de duas crianças pequenas, de 6 e 4 anos de idade. O casal participa do projeto Escola de Pais. Nos encontros com especialistas, eles têm espaço para repensar a relação com os pequenos. As crianças aprenderam que colaborar mais com as tarefas de casa, os valores, família, né? A gente estar sempre junto, fazer pelo menos uma refeição junto, sentar e jantar. E ter esse acolhimento em casa, né? É muito importante para que a gente, pai, a gente para para se observar, né? Para perceber também o que de nossas atitudes que estão refletindo na atitude dos nossos filhos, né? O projeto faz parte da chamada Escola da Inteligência, que tem como metodologia a educação socioemocional para ser aplicada no ambiente escolar. Durante o ano, são quatro encontros para a troca de experiências entre os pais. Um momento só para eles, para que possam conversar sobre os filhos e sobre a relação entre a família e a escola. Para este palestrante, este tipo de projeto é importante para que os pais entendam que eles também fazem parte do ambiente escolar. E não é só a criança que precisa aprender com esta fase. Me parece que a gente é uma geração que está um pouco perdida, que tem muita informação por conta da internet, mas que também tem muita culpa por não saber se está fazendo a coisa certa. Todo mundo sabe, os vizinhos, os professores, os palestrantes, menos a gente. A gente está sempre fazendo do jeito errado, a gente está sempre inseguro com relação às nossas escolhas. Então, acho que uma escola de pais serve não só para a gente entender que tem que aprender também, entender que a gente não pode parar de ter humildade e de ter o desprendimento e a vontade de se tornar um pai melhor, mas também para falar das dificuldades. E um pai pode ajudar o outro nesse caminho. Nós estamos na casa de uma família que participa da escola de pais há três anos. A rotina deles mudou depois dos encontros. Os pais aprenderam muito, principalmente a ouvir o filho. É tanta preocupação, é tanta correria no dia a dia e a gente não para para ouvir, a gente simplesmente escuta. Então, eu acho que isso eu tenho trazido muito presente na nossa vida aqui em casa. Parar para ouvir, olhar nos olhos, se abaixar para falar com os nossos filhos. Então, isso é muito importante, porque quando eu olho para ele, quando eu ouço ele, é diferente. As tarefas em casa agora são momentos de prazer para a família. O João Antônio tem a atenção total dos pais. As mudanças não são da noite para o dia, mas quando alcançadas, fazem toda a diferença. A gente procura dar mais atenção para eles, né? Tipo, jogar um futebol, estar mais junto, coisas que muitas vezes a gente acabava não fazendo, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente tenta. Antes era até um pouco mais difícil, mas agora está bem mais rápido, porque eles me ajudam bastante. E está bem melhor.